Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos aqui, então, dar início à nossa vídeo-aula de História, tá? Hoje é segunda-feira, então vamos começar ali realizando atividades na disciplina de História. Na nossa aula anterior, a gente realizou atividades até a página 139, com o Zoom cultural, né? E conhecemos diferentes calendários de outras culturas, né? Que foi bom pra que a gente consiga ver que não existe só um calendário, o calendário cristão, que é o que a gente segue aqui no Brasil. Então, vamos retomar lá na página 140, nessa aula nós vamos trabalhar da página 140 até a página 143, que eu vou amarrando as pontas pra fechar o quinto capítulo da disciplina. Bora lá, então? Lendo o mundo, explicando o tempo. Você já reparou como existem coisas difíceis de explicar no mundo? De onde vem o sol e para onde ele vai quando escurece? Por que o mar tem ondas? O que é o tempo? Essas são perguntas que a humanidade se faz há muito tempo, e existem diferentes formas de respondê-las. Uma delas é por meio de ciências, como a História, que analisa e explica certos acontecimentos do passado. Outra é por meio dos mitos, que explicam como narrativa certos fenômenos do dia a dia. Leia a seguir o trecho de um mito romano, que mostra o diálogo entre as deusas Lua e Aurora, que representavam a noite e o dia. Vamos lá? Titão e Aurora é o nome desse mito romano. Lua, minha amiga, como vai você? Olá, Aurora. Já chegando? É, sei que é um pouco cedo ainda, mas permita que eu permaneça um pouco ao seu lado, meio escondida, enquanto não chego a minha hora de tomar o seu lugar no céu. Claro, querida, você sabe o quanto eu gosto da sua companhia, apenas lamento que não podemos ficar mais tempo juntas, pois quando você chega, eu sempre devo me retirar. É verdade, mas hoje eu decidi ouvir um pouco antes para colocarmos finalmente nossa conversa em dia. Que ótima ideia! Diga-me então, como tem sido a sua vida? Bem, agora tem sido bem mais feliz do que nos últimos tempos. E o seu belo marido, o príncipe Titão, como está? Você deve saber que ele era um mortal, como outro qualquer. Quando nos conhecemos, certa vez decidi falar pessoalmente com Júpiter. Pedi a ele para que concidesse a imortalidade para o meu esposo. E a partir daí, você e Titão foram felizes para sempre. Melhor dizer, infelizes para sempre. Um dia percebi que enquanto jantávamos, um fio de cabelo branco luzir sobre sua têmpora direita. Decidi, por isso, visitar Júpiter novamente para saber o que estava acontecendo. Ora, você pediu para ele o dom da imortalidade e não o deu a eterna juventude. Então, nesse conto, uma deusa representa o dia, como se fosse o sol. E a outra representa a noite, como se fosse a lua. E as duas estão ali colocando a conversa em dia. E daí, a lua era casada com um príncipe chamado Titão. Só que ele era mortal, assim como nós seres humanos. E ela, então, foi pedir a Júpiter, que também era outro deus, que concedesse a ele a imortalidade. Ou seja, que ele vivesse para sempre. Só que ela fez esse pedido e esqueceu de pedir que Júpiter o mantesse novo, o mantesse jovem. E o que estava acontecendo ali? O cabelo grisalho que caiu no ombro dele era porque ele já estava ficando velho. Ele seria, sim, realmente mortal, mas ele nunca pararia de envelhecer. Que triste, né? Atividades. Depois de ler o mito da página anterior, responda as seguintes questões. Letra A. Você já tinha lido ou conhecia algum mito? Se sim, qual era esse mito? Você conhece algum mito grego ou romano? E algum mito antigo que explica alguma situação do nosso cotidiano por meio do sobrenatural? Letra B. Do que você mais gostou do mito do Tião e Aurora? O que eu mais gostei é que agora eu posso enxergar o sol e a lua de uma outra maneira. Mesmo a gente sabendo que não é verdade, que não é uma deusa e um deus, uma deusa e uma deusa, assim já é bem legal pensar de outra forma, né? Conhecer diferentes formas de encarar e de perceber as coisas ao nosso redor. Letra C. Quais são as características dos personagens desse tipo de texto? Então, ali eles são personagens fantásticos, como deuses e elementos da natureza. Eles representam os elementos da natureza, só que eles são sobrenaturais, né? O mito retrata isso, eles são fantásticos, né? Então, você vai colocar ali com as suas palavrinhas, tá bom? Letra D. Na sua opinião, os mitos explicam os fenômenos da natureza de maneira científica? Justifique. Não, os mitos não explicam de maneira científica, né? Todo mundo sabe que o Sol é uma estrela e a Lua é um satélite natural da Terra, né? Ambos não são deuses, né? Eles são elementos do nosso universo, não são deuses. Então, eles não explicam de maneira científica, né? Eles explicam por meio de narrativas, tá? Por meio de histórias, como foi a história desse mito. Número 2. Esse mito trata da passagem do tempo? Reúna-se com dois colegas e aponta em duas situações no texto. Uma que mostre a passagem de tempo de um dia para o outro e uma que mostre a ação do tempo ao longo dos anos. Então, ali, a prof vai ajudar vocês nessa, tá? Ali no texto, uma coisa que indica a passagem do tempo do dia para a noite, ou seja, uma passagem curta do dia para a noite, é o encontro das duas deusas, o encontro da aurora e o encontro da lua, porque uma representa o dia e a outra representa a noite. Então, esse encontro representa ali uma passagem de tempo curta, que é o dia se transformando em noite, tá? Então, vocês podem colocar ali o encontro das duas deusas, lua e aurora, ponto. Aí, continuando a pergunta. Agora, ele quer que mostre a ação do tempo ao longo dos anos. Vocês podem colocar no texto, né? Vocês podem colocar lá uma coisa que mostra no texto a passagem do tempo ao longo dos anos, ou seja, uma passagem mais demorada. O envelhecimento do Titão, que era o príncipe esposo da aurora, não, da lua, né? Que a aurora é o sol. Então, vocês vão colocar as duas coisas. O primeiro, que mostra a passagem do tempo de maneira curta, é o encontro da lua e da aurora, né? Que é o dia se transformando em noite. E o acontecimento, que mostra a passagem do tempo devagar, né? Ao longo do tempo, né? É o envelhecimento de Titão, que era o príncipe marido da lua, tá bom? Podem colocar lá isso que a própria falou, só que com as palavrinhas de vocês, é claro. Número 3. A aurora percebeu que seu amado Titão estava envelhecendo e entrou em desespero. Como você acha que essa história vai terminar? Pense em um final para o mito e registre em seu caderno. Então, essa atividade aqui, a Profi mandou os cadernos, todos os cadernos dessa vez, embora pra casa. Mas eu vi que alguns alunos mandaram aqui pra escola de novo com a professora Corrigir. Não tem problema nenhum, tá? Se você não tá com seu caderno de história aí, você pode pegar outro caderno. Por exemplo, o caderno de português ou o caderno de ciências. Colocar lá o título, né? Que é a disciplina de história. Colocar as páginas 140 a 141. Colocar a data de hoje e escrever o final desse mito como você acha que ele terminou, tá? Se você não quiser fazer isso, você pode copiar em uma folha sulfite, né? Uma folha de caderno, arranca lá. E depois você cola no seu caderno de português. Só que você precisa colocar a data e precisa colocar o título desse mito. Qual que é o título do mito? Tião e Aurora. Então, agora é vocês que vão dar um final pra esse mito. Não vale pesquisar na internet, hein? A Profi quer saber da criatividade de vocês. Quem tem o caderno de história, termina a história no caderno de história. Quem não tem, pega uma folha sulfite ou uma folha de caderno e termina na folha de caderno. Escreve o título, que é Tião e Aurora. E daí, continua a história até finalizar. O que vocês acreditam que aconteceu com essa história? Será que o Tião morreu? Será que a Lua teve que ficar cuidando dele, velhinho, doente? O que será que aconteceu? Vocês que vão dar um final pra esse mito, tá bom? Agora eu vou amarrando as pontas lá na página 142 e 143. Número 1. Pedro nasceu em 2004 e ama esportes. Ele assiste a todos os eventos esportivos e já passou por grandes emoções. Agora, vamos ajudá-lo a lembrar o que já assistiu ao longo de sua história. De acordo com o ano de nascimento de Pedro, destaque os adesivos da folha 6 do material de apoio que correspondem aos jogos que ele assistiu e cole-os na memória de Pedro. Então, ali o Pedro, ele está sentado ali numa cadeira de roda e aquele balão ali é o balão do pensamento dele. Ele está lembrando de todos os jogos que ele já assistiu. O ano que ele nasceu é 2004. Então, nós vamos lá na folha 6 encontrar os adesivos. Os adesivos estão aqui e nós vamos colar lá, tá? Então, se ele nasceu em 2004, nós estamos em 2020, ele tem 16 anos, né? É isso, quase 16 anos. Então, ali os adesivos têm Jogos Olímpicos de Londres em 2012. Ele poderia ter existido? Sim, porque em 2012 ele já era nascido. Então, vocês podem colocar esse lá. Tanto faz o quadrinho que vocês escolherem, tá? O meu aqui, ele já tem a resposta, mas acredito que o de vocês não tem. Então, tanto faz aonde vocês vão colar. Jogos Olímpicos de Moscou, 1980. Ele conseguiu assistir? Não, em 1980 ele não era nascido. Ele nasceu em 2004. Jogos Olímpicos de Inverno em 2010. Ele conseguiu assistir? Sim, conseguiu assistir. Pode colar. Copa do Mundo de Futebol, 2014. Sim, também assistiu. Ele tinha 10 aninhos, né? Copa do Mundo de Futebol em 1962. Não, ele ainda nem tinha nascido. X-Game Estados Unidos, 2009. Sim, conseguiu assistir. E o último, X-Game Estados Unidos, 1998. Não, porque ele não tinha nascido ainda. Então, vão ser quatro imagens que vocês vão colar lá no pensamento do Pedro, tá? Jogos Olímpicos de 2012, Jogos Olímpicos de 2010, Copa do Mundo de 2014 e X-Game Estados Unidos de 2009, tá? São apenas essas quatro. Profe, o que eu faço com os outros adesivos? Você que sabe. Deixa na pochila ou pega pra você colar em algum lugar, tá? Você quem sabe. Número 2. Responda as questões no caderno. Letra A. Você viu algum desses eventos? Qual? Ele lhe traz alguma lembrança? Sente uma. Você acha que essa lembrança faz parte da sua história? Então, essa daqui você não precisa fazer no caderno, tá bom, pessoal? Vocês podem responder oralmente. Você conseguiu assistir alguns desses quatro jogos que ele assistiu? Se você assistiu, você tem alguma lembrança desses quatro jogos? Você acha que essa lembrança faz parte da sua história? Então, você pode responder oralmente aí, até porque você já tem aquele texto que vai terminar lá no caderno da história, tá bom? Lá na página 143, agora em última, diz assim. Número 3. Observe a linha do tempo e responda as questões. Ali nós temos uma linha do tempo representada com alguns objetos, olha lá. O teleográfico foi inventado por volta de 1837. Já o telefone foi inventado por volta de 1860. O celular foi inventado por volta de 1973. E o smartphone foi inventado por volta de 1997. Letra A. Em que século foram inventados o telegráfico e o telefone? O telegráfico foi em 1837 e o telefone em 1860. Se é dos anos 1801 até os anos 1900, significa que foi no século XIX, tá bom? Então, vocês podem escrever lá na letra A século XIX, só que tem que escrever com os números romanos que a gente viu na aula passada, tá bom? Como que vai ser o século XIX? Vai ser o X e X. X e X. Letra B. Em que século foram inventados o celular e o smartphone? O celular foi no século... foi no ano de 1973 e o smartphone foi no ano de 1997. Então, se é do ano 1901 até do ano 2000, significa que foi no século XX. Como que eu vou representar o XX, prof? X e X. Vocês vão colocar lá. No século XX. X, X. Letra C. Entre a invenção do telegráfico e a do celular, se passou mais ou menos de um século. Então, o telegráfico foi em 1837 e o celular foi em 1973, né? Então, ele tem mais de um século, porque um século vale 100 anos. Então, lá vocês vão colocar mais de um século. Letra D. Entre a invenção do celular e do smartphone, se passou mais ou menos de um século? Como a prof já respondeu a letra C, que era parecida, a prof vai deixar a letra D para vocês responderem. O celular está ali em 1973 e o smartphone está em 1997. Se passou mais ou menos de um século? Quanto vale um século? Letra E. Você acha que a invenção desse aparelho faz parte da história? Por quê? Claro que faz parte da nossa história, né? Com certeza. Esses aparelhos fazem parte da vida das pessoas, né? E não só de algumas, não, né? De muitas, na maioria, né? Todas, praticamente. E daí, pessoal, vocês precisam completar ali o quadro com os adesivos do Como Me Saí. Fiz as atividades em família com dedicação? Falei minhas opiniões? Prestei atenção nas aulas? Você vai colocar ali os seus adesivinhos se autoavaliando, tá bom? Pessoal, na aula de hoje foi só isso. Espero que vocês tenham gostado desse quinto capítulo de história, falando sobre a construção da nossa história, né? Tudo que faz parte, os calendários, os aparelhos, os documentos, as mudanças, o que se transforma, o que continua igual, por que que se transforma. Então, assim, na próxima aula nós já vamos iniciar o sexto capítulo, que se chama assim, Como se estuda o passado. Aposto que essa daqui vai ter alguma coisa a ver com aquele conteúdo que a gente viu no mês passado, chamado vestígios, né? Se a gente estuda o passado através dos vestígios deixados, né? Então, mas isso é um assunto pra próxima aula. Qualquer dúvida, me procure, tá? Tchauzinho!